O governador Antônio Anastasia participou da nona edição do programa de qualidade e excelência empresarial em Belo Horizonte O encontro é realizado pela Câmara do Mercado Imobiliário e Sindicato das Empresas do Mercado Imobiliário de Minas Gerais desde 2005, com o objetivo de promover a qualificação das empresas do setor e valorizar aquelas que mais investem em capacitação O governador disse que os governos devem criar todas as condições estruturantes para que o setor privado se sinta atraído a investir No momento que nós fazemos um evento como esse, estamos aqui testemunhando um evento grandioso como esse na realidade é o reconhecimento de profissionais, de empresas que estão nesse segmento já há muitos anos e que vêm obter esses resultados com seriedade, com dedicação e sobretudo com reconhecimento do seu setor